Entendeu? No meu caso também. Ah, que bom. Ver se eu faço alguma coisa desse tipo. Que bom. É uma coisa legal, porque aí também é um incentivo a mais para o aluno, né? Sim, sim, porque ele se sente pertencente a alguma coisa. Aquilo ali, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque, sabe, não tem preço você olhar para uma pessoa e perceber que o olho dela brilha quando vai fazer alguma coisa. Para mim, o que diferencia os profissionais é uma coisa só. Capricho. Ele se importa em fazer uma coisa boa. Sérgio, nada, nada vence o capricho. O cara pode ser muito inteligente, o cara pode ser muito capaz, o cara pode ser extremamente esforçado. Se ele não tiver capricho, não tem lugar para trabalhar do meu lado. Porque eu sei que muitas das coisas que às vezes ficam faltando para o paciente não são por falta de inteligência, são por falta de capricho mesmo. Que nem o caso dessa paciente que eu preiei hoje de manhã. Foi feita uma cirurgia de túnel do carpo dela nos Estados Unidos e aquela coisa de americano de querer vender processo e inventar processo mirabolante. Enfiar um cateter balão no túnel do carpo. O túnel do carpo é um túnel estreito que tem aqui na mão, né? E que em algumas situações... Eu sou totalmente ignorante. Então, dentro desse túnel, é um túnel fibroso, né? É um túnel fibroso muito forte que ele tem tendões, nervos, artéria e veia, tá? Às vezes, esse túnel constringe, às vezes, o tendão expande. E aí, o que que faz? Ele aperta o nervo e a pessoa começa a perder sensibilidade e mobilidade da mão. Ah, entendi. Então, o que que você faz medicamente? Você faz uma cirurgiazinha. Você pode fazer ela aberta, fazer um corte na palma da mão e abrir esse túnel. Ou você faz um cortezinho na base do punho aqui, coloca um artroscópio e corta isso por artroscopia. Que é como a gente costuma fazer hoje. Pegaram a mão dessa menina, enfiaram um balão dentro, inflaram um balão dentro e falaram pra ela que tava resolvido. Piorou. Ela começou a fazer umas retrações na pele da mão, assim. Por quê? Porque eu acredito que eles têm enfiado num buraco errado e o negócio detonou que tava pela frente e ainda piorou o problema que ela tinha. E a gente teve que refazer isso. Sérgio, quando tem esse erro, cara, não é um erro médico por, sei lá, a pessoa queria fazer errado. É desleixo, é falta de capricho, cara. Entendi. A gente foi lá, refez a cirurgia do zero. Tentamos entrar com o artroscópio, percebemos que o procedimento anterior fez uma fibrose gigante naquele local e que não entrava artroscópio. Ou seja, na verdade entrava, só que ele entrava e você não tinha segurança pra observar o nervo e saber que tinha forma de preservar aquilo lá. Então a gente falou, não, vamos fazer o tradicional. Abrimos, olhamos, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro, tiramos pedacinho por pedacinho, limpamos a fibrose, fechou. Cara, capricho, cara. Sabe, é isso que eu preciso, é isso que eu gosto de identificar nas pessoas. Porque ela tem que ter, pô, como que não vai ter capricho, né? Você tá mexendo só com o corpo. Pois é, pois é. Você tá lidando com uma coisa que é extremamente... Com uma máquina mais complexa que já foi, que não existe em lugar nenhum do universo, viu, galera? E não tem... Quer dizer, algumas peças sob o salento a gente até tem, né? Eu tenho, por exemplo, um pedaço de pessoa no meu bíceps esquerdo, né? Porque eu já rasguei o bíceps e... Ah, é? Pois é, aí eu peguei de um doador cadáver um pedaço pra resolver, né? É muito legal, né? Eu tenho dois DNA no meu corpo. Sério? Sério, é nesse corte aqui, ó. Que doideira. Aqui, pra reconstruir meu bíceps, usou um... Literalmente um pedaço de outra pessoa. Legal, né, cara? Legal, né? É engenharia, né? Engenharia médica, você pode dizer, né? Quando, por exemplo, eu apronto alguma das minhas em casa, eu falo... Ah, não, foi o Zé. Que é o cara que tá vivendo no meu bíceps por enquanto, né? É um alter ego aí, ó. Exatamente. Se eu preciso dar um belisco na bunda da minha mulher, ela vai gritar comigo? Eu falo, foi o Zé. Foi o Zé. O Zé vive no meu bíceps. Zé, para, Zé. Parem. Eu já falei pra você. Então, eu ganhei essa desculpa hoje, né? Mas, assim... Perfeito, perfeito. A gente não tem replacement parts aí com facilidade. Você tem que fazer as coisas... Mas você acha que nessa parte aí, você acha que vai evoluir? Eu acho que vai evoluir muito. A gente já tá na fase de imprimir órgão, já. É, então... Porque, assim, na sua área que é medicina esportiva... Esportiva, né? Pode dizer, né? Que é, né? É... É muito importante, né? Ter as partes sobressalentes, eu falo. Ué, por exemplo... Tipo prótese de... Sim, tem próteses, mas tem coisas antes disso. Por exemplo, a gente tem... Você tem bancos de doadores cadáveres. Então, por exemplo, você vai reconstruir um cruzado anterior do joelho. Você pode pegar... Ah, tem um banco disso, cara? Você tem banco de tecido. Você tem banco de osso. Você tem isso hoje à disposição. Cara, é muito legal. É caro, né? Só pro pessoal ter ideia, né? Quanto que eu paguei pra ter esse pedacinho do Zé no meu braço? Foi 5 mil reais. Mas a tendência é disso, popularizar. Isso aí, eticamente, tem alguma questão, assim? Não. Teve alguma briga disso? Ah, só de você ter o termo de doação. Ah, tá. Então, tem isso daí. Mas depois... Depois tá certo. Começou a usar sem problema nenhum. Agora, a gente tá na fase de impressão de órgão. O que eu acho que vai ser a medicina? Eu vou fazer uma previsão, cara, que... Sei lá, é meio mágica, tá? Mas, pela definição, o que é mágica? É um processo científico tão complexo que você ainda não tem tecnologia pra entender agora. Exatamente. Né? Hoje a gente tá numa fase que a gente diagnostica tudo. Mas poucas coisas que a gente consegue diagnosticar tem tratamento. Doença genética, por exemplo. Alzheimer. Alzheimer é uma alteração genética, é uma alteração de DNA, é uma alteração de síntese de proteína. A gente consegue ver isso no DNA, mas ninguém consegue trocar o DNA. Você não tem uma máquina lá. Do CRISPR. Então, isso daí é uma das formas. Mas, percebe que isso é o comecinho, é o pezinho de você fazer isso. Isso daí, vamos comparar o seguinte. Eu tenho um livro na minha mão. O cara, ele falou... Fala, pessoal. Nos primeiros 50 dias, eu tive um resultado bem satisfatório na barba. Só usando trioxidil. Então, se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição.